Laticínios, leite, derivados, né? Eles contém grande quantidade de caseína. E a maioria dos adultos, quer queiras vocês gostem ou não, não consegue digerir a caseína de forma adequada. O leite, ele é naturalmente um alérgino comum para o ser humano, principalmente para os adultos. E a melhor maneira de evitar, de diminuir a sua inflamação crônica, chama-se cortando o mal pela raiz. Ou seja, eliminando o leite e derivados da sua alimentação, de uma vez por todas. Ô doutor, mas o fulano de tal toma leite a vida inteira. Gente, eu estou falando de pessoas que têm dores crônicas na coluna e outros tipos de dores. Se a pessoa não tem absolutamente nada e toma o leite e sente bem, paciência, sorte deles. É o que eu vejo aqui na clínica, no meu dia a dia? Não. O que eu vejo aqui na minha clínica, no meu dia a dia, chama-se pacientes passando mal. Então, você tem que evitar margarina, queijo, produtos assados, molhos, molhos à base de creme de leite, qualquer coisa que venha acompanhado de produtos industrializados, que serão o próximo tópico que a gente vai falar agora. Então, a gente já falou do açúcar, dos laticínios, dos lácteos, porque não é só a caseína, existem inúmeras outras proteínas que não são digeríveis. Inclusive, o leite sem lactose também tem proteínas que não são digeríveis e são potencialmente causadoras de alergia. Né? E aí Obrigado.